E pra quem era só esqueminha Só quer me amar no sigilo Vai até troca na noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Você é um paixão Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Vai safadão! Vai safadão! E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Vai até troca na noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Você é um paixão E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda